Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês de equipamentos top, não economizei dinheiro aqui para falar a respeito disso, tá? Então vamos lá! Pessoal, num outro vídeo eu mostrei para vocês, para quem vai começar com o PCP, o quanto vai gastar e o que precisa para você começar no mundo da PCP. Esse vídeo, não estou economizando dinheiro, e é um vídeo para quem quer um equipamento mais top, é um equipamento que você precisa gastar mais dinheiro, mas que você vai estar montado. Então vamos lá! Isso aqui é uma Tiger, uma caçadora com dois calibres, os dois calibres que gastam mais ar, que é o calibre 7.62 que está aqui e o calibre 9mm. Então é uma arma que gasta muito ar mesmo, é um calibre que te dá muita força, é um calibre que você vai fazer abates de grandes animais, você precisa dele, tá? Porque realmente ele vai te dar força para você fazer esses abates, só que gasta muito ar, principalmente porque tem uma válvula de alto fluxo que gasta ar muito, então ela tem muita força. Esse equipamento que é só arma com os dois calibres, ela vai ficar em torno aí de 3.100, 3.200 reais, calibre 9mm e 7.62, está montado aqui o supressor sobre cano, tudo, coisa show de bola. Eu hoje acho imprescindível para quem vai fazer o abate noturno ter um handbag, que é um dos equipamentos mais baratos que eu conheço, você vai gastar em torno aí de uns 1.500 reais para ter um handbag, você vai poder fazer disparos durante o dia, durante a noite. Então é um equipamento que querendo ou não você vai precisar. Eu aqui não utilizo para fazer abates, eu utilizo para fazer disparos à noite, fazer filmagem para vocês, mas quem vai praticar o abate é imprescindível ter um equipamento desse. Como o cilindro é grande e essa arma gasta muito ar, você precisa ter um compressor, senão você não dá conta de encher na bomba manual. Porque ela gasta muito ar, você vai dar pouco tiro, então você precisa de um compressor para estar enchendo, na pressão que você precisa para ter muita força. Só que o compressor tem um inconveniente, que é o transporte, você levar ele para cima e para baixo, ele é complicado, para você transportar ele é pesado, ocupa espaço, você não pode levar para o mato, é chato. O que eu recomendo a ter um cilindro de 2 litros? Por que 2 litros? Porque o compressor enche esse cilindro de 2 litros sem sacrifício e é um cilindro que você consegue transportar em uma mochila, um cilindro compacto, então vai te dar muita autonomia. Se você pegar um cilindro desse de 450cc ou de meio litro, que o caso aqui é meio litro, então meio litro com 2 litros vai ter 2 litros e meio de ar para você disparar. Você vai gastar em torno, para montar um equipamento desse daqui, um cilindro desse, em torno aí de uns 1500 a 2500 reais, dependendo do fabricante, da marca onde você vai comprar esses cilindros. Recomendo? Recomendo sim, para quem vai para o mato precisa, não adianta, porque ela vai dar pouco tiro, ela vai dar em torno de 30 tiros e você vai querer dar mais tiro, tá? Então tem que ter. Agradecendo ao meu amigo Eivin, que é o fabricante do compressor Young Hang, ele mandou um equipamento novo aqui que vou mostrar para vocês que é show de bola. Eu tenho uma mangueira aqui, essa mangueira é curta, o certo é uma mangueira de 1 metro, para você poder deixar isso aqui em uma mochila nas costas, para você não ter tanto trabalho para transportar e você acoplar essa mangueira diretamente ao cilindro, tá? Recomendo mangueiras que tem essa proteção aqui de tipo uma mola de aço, tá? Porque não deixa a mangueira dobrar, tá? Não deixa a mangueira dobrar, você faz isso aqui, você solta e ela volta a estado natural, tá? Então recomendo isso aqui. Ele já tem essa mangueira, também tem um negócio que acopla aqui, tem um bico que eu vou mostrar para vocês e é muito fácil de utilizar, tá? Tem aqui uma mangueira curta, que é minha e meu, é dos meus mini cilindros, mas é para fazer a demonstração para vocês, vai servir. Então vamos lá, como você utiliza o mini cilindro e esse equipamento novo que ele mandou para mim, que é muito legal. Esse equipamento que ele mandou para mim, ó. Show de bola esse equipamento aqui, ó. Vamos lá? Olha que bacana esse equipamento. Esse equipamento você acopla na ponta da mangueira. Tá aqui acoplado na ponta da mangueira. E aí você pode deixar o cilindro aberto. Tá bom? Você pode deixar o cilindro aberto. Tá marcando ali 250 bar aproximadamente. E aqui tá aqui. Se você apertar esse botão, ó. Tá vendo que legal? Você vai acoplar o cilindro aqui. Ok? Vamos mexer o cilindro. Ele mandou ar para o cilindro. Soltei. Ele já esvaziou aqui, ó. Ok? Mas a mangueira ainda continua com ar. Então você economiza ar com esse equipamento novo. Tá? Olha que show de bola. Se eu apertar, ó. Sai o ar. Venho aqui. Acoplo. Ele tá mandando ar para o cilindro. Soltei. Ele já esvazia aqui. E eu posso soltar. Show de bola, né? E fica com ar na mangueira. Isso economiza ar, pessoal. Muito ar mesmo. Principalmente uma arma igual a essa que gasta muito ar. Então recomendo o equipamento aqui. É caro. Não é barato. Só que você não precisa mais dessa estação de trabalho aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa estação de trabalho aqui. Essa estação de recarga aqui. Você não vai precisar mais. Ele já vende uma mangueira com acoplamento que você gira aqui, você coloca aqui. E você não precisa mais dessa estação de recarga aqui. Apenas esse bico aqui. Então acaba saindo barato se você fazer a compra certa. E você tem equipamento aí para transportar tranquilamente. Se você pegar uma mangueira de um metro, por exemplo. Você pode literalmente colocar na mochila e nas costas o cilindro de dois litros. E sempre tá na mão aqui para você sempre tá enchendo a sua arma. Então pessoal, se você deseja uma arma igual a essa. Que nós fazemos por encomenda essa arma. Nós fazemos essa arma por encomenda. Uma arma de muita força para abate. Você pode entrar em contato com a gente que fazemos por encomenda essa arma para vocês. É uma arma que gasta muito ar. E com certeza você vai precisar de equipamentos mais caros. Para suprir a quantidade de ar que ela gasta, tá? Não tem jeito de economizar ar com uma arma tão forte assim. Uma arma que gasta muito ar precisa de equipamentos mais caros para você. Encher para você ter alta força, para você ter alto desempenho. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.